Música Fala galera, bem vindos ao canal Night Gamers, aqui quem está falando é o Ed Como vocês podem ver aí, hoje eu estou trazendo para vocês uma figura do Shurata Exatamente essa figura que demorou muito, mas muito mesmo para chegar no Brasil Do seu lançamento no Japão, acho que para chegar no Brasil, foram 4 meses ou mais, tá? Aproximadamente isso daí, para chegar essas figuras aqui no Brasil E como vocês podem ver, a caixa é muito legal, a empresa é a Kids Logic, tá? E ela vem na série Combat Nation 01, é a primeira figura a ser lançada nesse padrão aqui É um Shurato Diecast, né? Que eles chamam, ou seja, as peças são em metal Mas eu sei que tem peças em plástico também Então a caixa, como vocês podem ver, é assim, aqui do lado a gente tem uma imagem do Shurato, né? Tá aqui ó, Shura O Shurato, que na verdade no desenho eles falavam On Shura So Waka E aqui na parte de trás da caixa a gente tem o Shaquiti A figura sem a armadura, que no caso dessa figura aqui, eu já vou explicar melhor para vocês Ele já vem com diversas peças na figura, tá? Então vocês podem ver, veio pela Pisa e Toys, está aqui novamente o selinho da Pisa e Toys, demorou para caramba E galera, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que assim Eu acho que essa figura chegou num valor muito caro Eu sei que o dólar subiu para caramba, eu peguei ela, vocês lembram, em dezembro ainda E como eu já tinha feito o pedido, eu comprei com a Toy Shop Brasil Eu já tinha feito o pedido com ele, ele conseguiu para mim uma Não sei nem se ele trouxe mais, tá? Teria que entrar em contato com eles lá para saber se eles têm mais alguma Porque ele não trouxe muitas peças E eu sei que o valor que já chegou para ele, já chegou um pouco caro Então, essa figura que era para você encontrar aqui na faixa de 250, 300 reais no máximo Já chegou custando na faixa de 400 reais Então quem comprou antes dela chegar, se deu muito bem nessa figura Porque agora que ela chegou, ela chegou bem cara Então eu vou mostrar para vocês, para que vocês tirem as conclusões Aí se vale a pena ou não Eu de qualquer forma já tinha falado o que eu queria Então eu sempre honro o que eu falo, tá bom? Galera, então essa caixa está aqui, já mostrei para vocês São fotos da figura mesmo, nas laterais, tá? Aqui em cima a gente tem a foto do Shurato Também da figura E embaixo provavelmente deve ser o Shakti É o Shakti, tá aqui, ó Tá de ponta cabeça, mas é o Shakti Essa caixa ela abre com um imã, tá? Ela tem um imã do lado aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês Tem essa tampa Que aqui tem todos os dizeres lá Quem esculpiu a figura, quem pintou Deixa eu mostrar para vocês Eu gosto de mostrar Para dar os créditos para essa galera aqui, ó Tá? Que é o que faz a alegria dos colecionadores, né? Tá aqui o Shurato Vocês estão vendo aí no blister, né? Tem diversas peças já na figura Para economizar no blister mesmo O Shakti vem no blister atrás Tá? Então a gente vai abrir por cima Eu vou abrir aqui por cima E mostrar para vocês a figura Já fora do blister Vamos lá Bom, galera, vocês já estão vendo aí, né? Eu quero só avisar vocês também Que se vocês estiverem escutando um barulho Um pouco mais alto de fundo É que está chovendo para caramba Então às vezes dá uns trovões, assim Só para vocês entenderem o que está acontecendo no fundo Aqui de onde eu estou gravando, tá? Como vocês estão vendo aí O blister é bem simples, né? O blister comum Como aqueles dos Cavaleiros do Zodíaco Inclusive lembra muito O estilo de montar a figura Aqui tem um aviso Para você tomar cuidado Com as partes pontudas Pois tem muitas partes pontudas Então você pode se machucar Tá? Aqui atrás o blister mais escuro Que tem como vocês podem ver A base dele, né? O Shakti provavelmente aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar Sem derrubar o que tem dentro Vamos lá Bom, consegui tirar a parte de trás Só para dar uma geral para vocês aqui Olha só Está aí a figura como ela vem, né? Com diversas peças já na figura realmente Tá? Sem segredo nenhum Agora vamos para o blister mais escuro Galera, esse blister mais escuro aqui Que vocês estão vendo Ele não para em pé ali na base Então eu estou mostrando para vocês assim Tá? Como ele é Só tem uma pecinha do Shakti aqui Com algumas partes já encaixadas E a haste que você monta Nessa base aqui Escrito Churato Tá bom? Aqui, ó Então é isso que vem Vamos tirar tudo aqui dos plásticos E mostrar para vocês a figura fora do blister Vamos lá Bom, galera Então vocês já estão vendo aí A figura do Churato fora do blister E ele está nessa posição meio estranha aí Como vocês podem ver Porque realmente ele é muito difícil de parar em pé Até eu fiquei tentando aqui uns 10 minutos Achar um ponto de equilíbrio Vocês podem ver no pé dele ali Que tem o pé até meio virado Porque ele está muito difícil de ficar em pé Então como vocês estão vendo Eu vou dar uma giradinha aqui devagarinho Para vocês só verem os detalhes É claro que eu vou mostrar pertinho depois para vocês Mas com certeza Essa figura vai precisar ficar na base Então eu tenho certeza Que eu não vou conseguir fazer imagens Com ele fora da base Então todos os takes que vocês forem ver No review no final desse vídeo Serão com ele na base Porque realmente é muito difícil De posear a figura E isso para mim já é um ponto negativo Porém, claro Fiquei contente que a Kid Logics Mandou a base Que eu vou mostrar para vocês aqui Ela mandou aquela base Então isso me deixou contente Mas ao mesmo tempo A figura deveria Assim como os Cavaleiros Também permanecer em pé Com mais facilidade Então eu vou tirar o churaco Para mostrar para vocês Todos os detalhes E depois partir para os acessórios Vamos lá Bom galera Vocês estão vendo aqui Realmente ele é muito bacana mesmo Muito bacana De verdade As peças que são em metal São essas partes daqui Dos pés Na perna dele Isso aqui é em metal Os pés são em metal As peças dos braços dele Aqui são plástico Aqui em cima também é plástico O tigre aqui na frente É plástico Tá? Então as partes de metal São somente essas Na figura Na action Então Ah Ed Mas ele vem desmul Dá para você tirar a armadura dele? Dá sim Eu vou tirar uma aqui para vocês verem Olha só No braço por exemplo Eu vou tirar a mãozinha Você só Olha só Só encostei e sai Você puxa Sai tranquilamente Toda a armadura Tá? Essas outras partes aqui É igual no Cavaleiros do Zodíaco EX Ou no próprio Cavaleiros mais antigos também As versões V1 né? Tem aqueles plugzinhos Olha só Aqui em cima Aqui em cima Tem uns plugzinhos Que é só você puxar Sai Olha só Deixa eu puxar para vocês verem Aí Tá? Saiu Fica essa bolinha Ou sai o perk todo Então você Depende como que você vai Vai Manusear a figura Vocês viram que caiu o cabelo dele aqui Tá? Olha só Esse daqui é o cabelinho Ele vai preso aqui Porém Olha só Eu vou prender Se você encostar muito a mão no cabelo Se você encostar muito a mão nessa parte do cabelo dele Ele cai Então Como eu mexi e esbarrei Ele caiu E o rosto dele Dá uma olhada no rosto galera Eu achei que o rosto Podia ter ficado um pouco melhor Esse rosto aqui Não está muito bacana Tá? Dei uma iluminada melhor aqui Olha só Ele está legal? Vou falar para vocês sim Ele está Deixa eu tirar o cabelo de trás aqui Para vocês enxergarem melhor Olha só Ele está legal Mas podia ter sido melhor Ele está muito limitado Eu achei que ele vinha com duas faces Tá? E na verdade Ele não vem Ele vem com esse outro cabelinho aqui Tá? Que vem com o elmo Então você encaixa Ele vai usar o mesmo rosto Então ele não tem nenhuma expressão Fica um pouco chato isso daí Ainda mais pelo valor que custa a figura Isso aqui deixou muito a desejar Tá bom? Então o peitoral dele Aqui a parte do tigre Aqui do... Sai também Deixa eu tirar Olha só É um pouquinho mais duro Mas sai Ou seja Você consegue tirar Toda a armadura do personagem E deixar só o boneco de fora Eu vou ver se eu consigo tirar Tudo que está nele aqui E mostrar para vocês As articulações das pernas Eu acho que nem precisa Eu vou tirar o pé Olha só Senão o vídeo fica muito comprido Olha só Eu tirei os pés Vocês viram que já caiu a peça Ela não fica presa Ela já caiu direto Então dá a impressão Que eu estou segurando o boneco Manuseando de uma maneira errada Aqui E o boneco está desmontando Na minha mão Ou seja Esse body type Olha essa aqui é a peça Muito bonita por sinal Tomar muito cuidado Com as quinas Para você Para descascar É muito fácil Tem muita quina Tem muita parte pontuda Olha só É muito bacana Não vou falar para vocês Que é feio Que é ruim Não Mas tem coisa Que pode ser melhorada Então olha só Esse body type Que eles utilizam aqui Está dando para vocês verem Não é um body type adequado Eu achei ele muito duro Muito difícil de manusear Olha só As pernas Olha só É muito duro Eu tenho medo até de quebrar Os joelhos Olha aqui Você dobra 90 graus Está vendo Você dobra o joelho normalmente Só que quem vai fazer isso Com as peças na figura Não tem como Não tem como Eles até colocaram Essa borrachinha aqui Para tentar segurar melhor Quando você encaixa aqui Você vai achar Logicamente o ponto Que ela vai encontrar Com a borracha E ele fica preso Só que é só você colocar o boneco Ele já vai ceder E ficar preso Em cima do pezinho Do personagem Então olha só Essa aqui é a figura E esse aqui é o tipo de body Que vocês estão vendo Não é um body muito legal não Deixa eu ver se eu consigo tirar Aqui atrás Olha galera Então eu voltei aqui Eu não tirei tudo Você precisa tirar Essa pecinha aqui atrás Para depois você encaixar Tudo de volta No personagem E você precisa tirar Essa peça frontal Aqui para você remover Essa parte da cintura Então só para vocês verem Que o corpo Lembra o corpo de um cavaleiro Mas só do quadril para cima Só do quadril para cima Eu posso dizer até que Se não for igual É bem parecido mesmo Com o corpo de cavaleiros Mas do quadril para baixo É muito ruim A articulação da figura Essa articulação de bolinha Que vocês podem ver melhor Aqui agora no vídeo Eu particularmente não gostei Desse body que usaram Nessa figura aqui Eu acho que isso teria Que ser melhorado Além da face Ter um rostinho só também Eu achei que é muito pouco Pelo valor que a figura Traz aí Então vocês estão vendo A figura totalmente detonada Eu vou deixar ela de lado Aqui mostrar para vocês Os acessórios E claro no review Vocês vão ver ela aí Com todos os acessórios Beleza? Então minha primeira impressão Sobre essa figura Que é um lançamento A primeira figura lançada Dessa linha Pela Kids Logic É que pode ser melhor Tem coisa que dá para melhorar A figura está muito bonita O peso das peças Está bem legal Vai sair provavelmente Outras figuras da linha Shurato Eles vão provavelmente Esperar a venda desse Ver se sai muito bem Se não Eles param de lançar a linha Eles são muito assim Mas a qualidade está boa O que deixou a desejar Foi realmente o body type E o rostinho Que só tem um só E essa fragilidade De algumas peças Que você tira a mãozinha Já cai a peça Isso daí tem coisa Que dá para melhorar Essa aqui é a primeira peça Então vamos partir Logo para os acessórios Vamos lá Bom galera Esse daqui é o Shaqchi Parcialmente desmontado Essas peças São todas em plástico São todas peças em plástico Que vocês estão vendo aqui Ele não tem nenhuma peça Em metal A não ser essas Patas aqui Que você sente Pela temperatura Você encosta Ela está bem gelada Então você vê que as patas Aqui são bem Bem geladas Então são em diecast Então aqui Está o Shaqchi desmontado Depois nós vamos colocar As peças aqui Vocês vão ver O Shaqchi montado Primeiro Beleza Não tem nada demais Não tem nenhuma coisa Articular Só os braços mesmo Que eu acho que Articula bem Olha só E o body type Tem um corpo Aqui assim por dentro Vocês estão vendo Que tem aqui Mais ou menos Um tórax Aí tem uma cinturinha E depois preenche Aqui Para ficar com esse formato Aqui bem legal Que é onde o Shurato Voa e tal Então o que acontece Eu achei bem resistente Achei melhor Esse corpinho aqui Bem resistente mesmo Eu acho que eles capricharam Muito no object Aqui no Shaqchi Do que com o corpo Da figura em si Mas está muito legal Vamos lá Vamos partir para o restante Das figuras Que são apenas peças De encaixe Vamos lá Temos aqui Duas asas Asas características Do personagem Olha aqui Você vai encaixar nele ali Ele fica bem bacana Também é em plástico Asas em plástico Muito legal Se colocar muito peso Nessa figura Ela não para em pé Pelo que eu estou vendo Mas Muito bacana O design está muito bem feito A qualidade da pintura Está muito bacana Então essas aqui São as asas Aqui a gente tem um bracinho Que é com escudo Olha só É o braço Já com escudo Encaixado Aqui Para você trocar No personagem Claro Muito legal Esse escudo aqui Olha só Muito 10 Aqui tem uma parte Da armadura frontal dele Não sei se essa daqui É a frontal Eu creio que sim Tem essa parte Que também da armadura Aqui É a traseira Provavelmente A parte de trás Da armadura Olha só Que você vai encaixar No personagem Tem uma mão fechada Somente uma mãozinha fechada Olha só Os punhos cerrados E uma mão segurando aqui Esqueci o nome dessa peça Aqui galera Não lembro mesmo Mas quando ele se transforma Vocês sabem Ele aponta assim E aí acaba se transformando Esqueci realmente O nome dessa peça Mas Tem a mãozinha Já segurando aqui Ou seja Você nem tem o trabalho De encaixar nada No personagem Beleza? Então galera Isso aqui Que eu vou mostrar para vocês São aquelas hastezinhas Que você vai encaixando Uma na outra Para segurar a figura Obrigatório Obrigatório Sem isso daqui Eu acho que a figura Seria impossível Ficar em pé Beleza galera? Então acho que é isso Eu vou mostrar para vocês Agora o object Deixa eu mostrar para vocês Só o manual Olha aqui Como é a primeira figura Eu costumo mostrar A primeira figura Do lançamento De uma empresa Eu sempre mostro Com mais detalhes Então isso aqui é o manual Não tem nada demais É só Como se fosse um manual Dos cavaleiros mesmo Olha só Explicando direitinho Como que você vai encaixar Peça por peça Aqui você pode ver O body dele Todo desmontado Já né Sem as peças No corpo Então é possível Você modificar Da maneira que você quiser Eu expliquei certinho Eu estou olhando aqui Realmente para você Tirar a parte do peito É só você remover A parte de trás E tal Eu não aconselho Porque você vai ter Muita dor de cabeça E não vai fazer nada Com esse corpo É só caso você queira tirar Você descubra algum corpo Melhor aí Do que esse Que vem na figura Então aí sim Eu acho que vale a pena Olha que legal Como ele fica aqui Essa foto Que o pessoal divulga Que faz a gente Querer a figura Mas nada melhor Do que mostrar Para vocês Para vocês conhecerem Ah e no inverso Aqui do manual Tem como você montar O object Tudo certinho Também Olha só Como ele fica na base Tudo certinho No caso aqui É um manual bem parecido Com o manual Dos cavaleiros Do zodíaco Então tá bom galera Eu vou montar O object E voltar para falar Com vocês aí Vamos lá Bom galera Vocês estão vendo aqui O Shaqti Vocês costumam ver Eu falando por cima Em umas imagens Mas nesse review Eu vou deixar a imagem Do Shaqti E do Shurato Juntas Mescladas Do final do vídeo Porque eu tenho Muita coisinha Para falar para vocês Desse object Aqui no caso Eu falo object Porque é a ideia Que a gente tem Dos cavaleiros Do zodíaco É impossível Não lembrar Primeira coisa Que vai chamar atenção A posição Das asas Olha só Quanto mais você inclina A pata dianteira dele Para baixo Quanto mais você dobra A asa fica mais alta Porém Olha só Um problema Que eu encontrei Vamos olhar Isso daqui É o manual Da figura Como vocês podem ver Ele está com as patas Bem esticadas E as asas Numa posição Mais acima Bem acima Da cabeça Galera Eu não consegui Deixar Nessa Nessa posição Ou eu sou muito Noob Para não conseguir Fazer essa posição Porque não tem como Eu vou mostrar Para vocês o porquê Olha só Essa base Aqui você ajusta Coloca ele em cima Ele fica certinho Ele fica bem bonito O object em si Ele é muito bonito mesmo É só uma questão De referência Para vocês entenderem O que eu estou vendo No manual E o que eu não estou Conseguindo fazer Aqui na figura Então você pega Ele bem resistente Pesado A parte dianteira E tudo E olha só A questão Que eu falei Para vocês Da pata Eu vou esticar Vamos segurar ele aqui E esticar A pata Olha só Ou seja Se ficar naquela posição Que está ali Olha onde vai ficar A asa Não tem como Realmente não tem como Porque olha só O encaixe da asa É bem aqui Vocês estão vendo Então ou seja Para deixar do jeito Que está na foto Teria que ficar assim Ah Ed Segura a asa E coloca para frente Não adianta A figura não vai Você vai acabar Quebrando Então não tente Se iludir Pelo que está No manual Isso é uma falha grave Na minha opinião Porque se está no manual Deveria ficar igual E não está Beleza? Então olha só Ele é muito bonito Vou mostrar para vocês Detalhadamente Fora isso Ele é muito bonito mesmo Não tem assim Nenhum problema De encaixe As peças se encaixam Muito bem na figura Olha só Que lindeza que é Esse Chakti aqui É maravilhoso É porque a gente vê fotos Na internet Principalmente quando foi Divulgada a primeira figura Do Churato Nossa eu adoro Churato E quando eu vi Falei assim Nossa essa figura Vai detonar Em Diecast e tal E quando a gente Pega na mão Eu tenho que confessar A vocês assim Que eu gostei bastante Da figura Mas senti um pouquinho De um gosto amargo Sabe? Porque podia ter sido melhor Beleza? Então galera Só para lembrar vocês Deixa eu colocar de volta Ele aqui Muito legal Esse Chakti Achei bem interessante Sem falar desse probleminha Olha aí Ele fica assim Direitinho na base Lá depois Não está 100% Porque eu encaixei Só de Olha aqui Aí prontinho Ele está bem encaixadinho Agora Então eu achei ele sim Muito legal Mas quero ressaltar Para vocês aí Que não estão Todas as peças Na figura Ficaram Nos casos aqui Olha só Ficaram de fora As braçadeiras Dele aqui As partes dos braços Ficaram de fora Essa outra pecinha Que é a pecinha frontal Do uniforme dele Quando ele está na figura Essa peça vai na frente A outra Aquela branca Foi embaixo Dele ali Então essa aqui Ficou de fora E ficou de fora Claro O escudo Que já vem na mão Embutido De resto Está tudo ok Eu vou tirar Ele daí Vou fazer um takezinho Do body type Para mostrar melhor Para vocês Bom galera Então vocês estão vendo Aqui o body type Olha só Ele totalmente Sem armadura Eu achei melhor Fazer esse takezinho Para vocês E aquilo que eu falei Ele realmente Não demonstra Não dá para você Ter confiança Nesse body type Por que? Olha só os cliques Foi bem né? Olha a volta Olha a volta Estou forçando Ou seja Galera Se você quebrar Essa junta Você perde a figura Ou você vai ter Uma dor de cabeça Para arrumar Porque realmente Não dá para você Confiar nas articulações Das pernas Aqui nos quadris Não dá Em cima está bacana Está bem simples Em cima não tem muito O que reclamar Não É a parte mais leve Da figura Mas a parte das coxas Eu acho que Para o que o personagem Comporta Até para você Achar o ponto de equilíbrio Olha só Essas borrachinhas Não são nem coladas Olha só Elas são soltas Tanto que daqui Da outra perna Já caiu Só de mostrar uma Para vocês Coloquei aqui De volta Mas olha só Então não dá Para confiar Nesse corpinho Aqui não Esse corpinho Aqui é muito frágil Tá bom galera? Então fica a dica Que o corpo Do churato Esse corpo Dessa figura Não é um corpo Muito confiável Na região das pernas Não tem Assim nenhuma segurança Então por favor Quem comprar Essa figura Não façam Poses extravagantes Porque você vai Acabar danificando Muito mais rápido A sua figura Então eu sei Que isso não é legal Porque o legal Das figuras É você articular E fazer diversas poses Mas eu acho Que eles deviam Ter pego uma referência Nos próprios Cavaleiros do Zodíaco Que são magrinhos E tem ótimas articulações A SH Figuarts Tem ótimas articulações Essa daqui Realmente não está legal Beleza? Então vamos partir agora Para o churato montado Tá bom? Vamos ver Como é que o churato Fica com a armadura Galera Estou aqui montando a figura A figura é fácil de montar Até agora está indo tranquilo Ela é bem frágil Mas eu achei mais um erro No manual Mais um erro Eu vou mostrar para vocês aqui Olha só Reparem como está colocada Essas peças Aqui as peças laterais Do uniforme Da armadura Do churato E olha só Aqui no manual No manual Como está explicando Para colocar Ele cai até em contradição Olha só Ele pede para você Colocar a parte lisa Aqui Vocês estão vendo Não está trocado Ele pede para você Colocar a parte lisa Virada para frente Nos dois lados Vocês estão vendo Que a figura está de frente Porque o tigre está aqui Olha só Então ele pede para você Colocar essa peça E essa virada para frente Inclusive aqui Olha só A disposição Da figura Mostrando pela parte Das costas É o contrário Olha só Que coisa de louco Isso aqui galera Então realmente Está errado Porque olha só Eu vou virar o manual Olha aí Como está na figura As curvinhas Aqui os detalhes São para frente E a parte lisa É para trás Da figura Então tem mais um erro No manual Por isso que eu falo galera Que sempre que eu vou montar Um cavaleiro Eu acompanho fielmente O manual E só faço esse take Só paro Não mostro a montagem Porque é só seguir Aqui a lógica Mas eu estou vendo Que você bate o olho Aqui É fácil Você vai ver Que está te ensinando A montar errado Galera Que descuido Nossa Mas galera Vou continuar montando aqui E nós já voltamos Com o review Do Shurato Vamos lá Bom galera Agora sim Vocês estão vendo O Shurato E é aquela velha história É uma imagem como essa Que vocês estão vendo Uma foto de divulgação Que vende a figura E eu estou muito contente De ter visto O jeito que o Shurato ficou Eu até vou pedir desculpas Para vocês Por vocês não verem Diversas poses Nesse review Porque realmente Essa figura Foi feita Para permanecer Do jeito que está aí No máximo Uma posição diferente De mão Ou braço Ali Mas não tem como Galera Essa figura Ela não fica em pé Se você não tiver Com essa base E você quiser fazer Uma posição A não ser que você Coloque ela em pé Toda reta Duro Que acaba deixando A figura ainda Muito feia Eu quero lembrar vocês Que a haste Dessa figura É muito frágil É muito frágil mesmo Eu acabei quebrando Uma das hastes Um pequeno botãozinho Vocês vão ver Uma imagem aí Da peça quebrada Só de tentar dobrar O ganchinho ali Para prender na perna Acabou quebrando Na minha mão Muito frágil mesmo Mas isso não vou tirar ponto Que pode ter sido Falta de Falta de cuidado Minha mesmo Eu monto o cavaleiro Sempre Vocês já viram aqui Eu nunca tive problema Mas essa é realmente Mais frágil ainda Que a dos cavaleiros E o Shurato Para quem não conhece Ele começou a ser publicado No final da década de 80 Eu nunca vi O mangá para vender Aqui no Brasil Sinceramente Eu nunca vi nem foto Na internet Para falar a verdade Ou por questão De esquecimento Nunca cheguei a procurar Com muito afinco Mas eu sei que O anime teve 38 episódios Todos eles transmitidos Pela rede manchete E o Shurato Fez um certo sucesso No Brasil Na França Fora do Japão Justamente por passar Na mesma época Que passava Selormun Não Cavaleiros do Zodíaco Porque ele dividia O horário com Selormun Samurai Warriors E aí sim Shurato Ele teve 38 episódios Como eu falei para vocês Mas me parece que o final Só foi mostrado Num Ova Que saiu depois Se eu não me engano O Ova saiu em 1991 Contando a história Do personagem E o desenrolar Da parte final Do anime É um fato muito interessante É que o Shurato É o próprio anime Ele tem como base As mitologias budistas E hinduístas Tá Então ele segue Muito a risca A última Que no caso É hinduísta Que no caso É aquela Onde o universo Se divide Em seis mundos Diferentes Eu não vou dar Maiores detalhes Mas essas informações Você consegue Encontrar facilmente Pela internet Também Porque a internet Tem inclusive Toda a história Do Shurato Se você quiser Dar uma lida É muito bacana Conhecer Um dos motivos Do Shurato Ter feito sucesso No Japão Também É porque Ele seguia No caso É de uma empresa Concorrente Da Toei Animation E ele seguia Mais ou menos O mesmo padrão De transformação Que o Cavaleiros Do Zodíaco Então Tinha sempre aquele lado Do personagem Tá correndo De repente Ter aquela apresentação De ele montando A armadura E aí sim As batalhas E isso ajudou muito A Shurato Ganhar um certo destaque Pegando carona Nos mais famosos Cavaleiros do Zodíaco E por isso Que Shurato Hoje tem uma legião De fãs Que provavelmente Estão muito contentes Em ver essa figura Que realmente Faz jus Ao personagem Então não vou falar Muito mais Sobre o anime Mesmo porque Eu não vou ficar Fazendo muitas tomadas Iguais para vocês Ou parecidas Porque senão O vídeo fica um pouco Cansativo Eu só vou encerrar Dizendo que Eu gostei bastante Da figura Ela ficou muito Aquem do que eu esperava Ela é muito legal Sim A armadura Está muito bem feita Os detalhes São excelentes As peças em Diecast São muito bem feitas O desenho A pintura Está tudo muito bonito Na figura Ela tem um branco Assim Que é um branco Perolado Que deixa a figura Com um brilho Com essa luz em cima Ainda mais bonito É claro É claro que Só fica devendo Para essa posição Que vocês estão vendo Que foi a posição Que eu consegui Achar um ponto De equilíbrio Com a armadura E o Shaqti Você acaba Não utilizando muito Porque provavelmente Você vai comprar E deixar ela montada Da forma que está Aí no vídeo Então galera Se eu recomendo Essa figura Só se você For muito fã De Shurato Mesmo Caso contrário É bom dar uma economizada Já que esse ano Parece que vai ser Um ano muito complicado Para os colecionadores Já que o dólar Está super em alta E ainda estamos No começo do ano É bom ressaltar isso também Beleza galera Então eu não vou Me estender muito mais Pois eu não tenho Muito o que dizer Do design final Da figura Ele está sim Muito legal Porém pode ter Muita coisa melhorada Tá galera Então eu acho que Eu já vou encerrando Por aqui Se você gostou Desse vídeo Deixe seu joinha Para ajudar Deixe seu like Curta também A página lá no Facebook Para ficar por dentro Das novidades Eu só acho Que a próxima figura Que ia ser lançada Seria o Guy Que para quem não sabe É o melhor amigo Do Shurato O Gaio Rei Yasha Que seria o antagonista Da série Tá bom Então Shurato Rei Shura Já está revisado No canal Um forte abraço A todos vocês Um ótimo final de semana E até a próxima galera Até mais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto